O Palácio de Buckingham é o escritório e a residência oficial da monarquia em Londres. Este é um dos lugares mais vigiados de todo o mundo. E não apenas pelos guardas reais que ficam em frente ao palácio, mas também por câmeras espalhadas pelo local. E nas Olimpíadas de Londres 2012, outras câmeras de alta definição monitoraram bem mais que espaços públicos. Elas estiveram apontadas para atletas em competição. É aqui nesta sala do Crystal Palace, onde está instalado o centro de treinamento do time Brasil, que atletas de oito modalidades foram monitorados durante toda a Olimpíada. As imagens nestas telas e computadores foram analisadas nos mínimos detalhes para dar suporte técnico às delegações brasileiras. É a ciência do esporte a favor do atleta. Oito telas capturam as imagens em tempo real de 40 canais oficiais das Olimpíadas. E um programa de computador, Dartfish, fornece estatísticas, analisa movimentos e gera gráficos para ajudar treinadores a melhorar os desempenhos de esportistas e elaborar táticas para a vitória. Eu consigo deculpar as imagens, tirar aquilo que o treinador quer. Por exemplo, ele fala, olha só, o próximo jogo nosso é os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos tem um... O que eu quero ver? O que eu quero mostrar para o meu atleta? Então, eu venho aqui e faço uma análise dos ataques dos Estados Unidos, da defesa. Se os Estados Unidos defende por zona, ou se ele ataca. Como que ele ataca? Como ele defende? Quem são os principais jogadores que eu vou ter que defender ou que eu vou atacar contra eles? O sistema é utilizado pelo COBE, Comitê Olímpico Brasileiro, desde 2009. Depois de ser testado nos Jogos Pan-Americanos de 2011, agora, nas Olimpíadas de Londres, o emprego do software foi ampliado e aprovado. Os próximos usos da ferramenta terão foco em 2016, no Rio de Janeiro. A gente já está com uma estrutura grande, então, menos do que isso, com certeza, não vai ser. Mas eu acredito que a ideia é a gente conseguir atender mais esportes e ter uma estrutura maior. A gente sabe que algumas coisas a gente tem que melhorar, a gente tem que aperfeiçoar para 2016, mas com certeza a gente vai ter uma estrutura bem melhor, assim. Vamos atender, bem melhor não digo, mas vamos atender a mais gente do que a gente conseguiu atender aqui. Durante os dias de competições, os analistas trabalharam mais de 12 horas seguidas. sacrifício que valeu a pena, para quem se sente parte da equipe que conquista uma medalha olímpica. A gente se sente privilegiado de fazer parte desse time, desse time Brasil, que com certeza a gente vai fazer ainda melhor no 2016. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?